Quando eu partir Pegue minha gaita que pra mim vale um tesouro E vão tocando até meu derradeiro abrigo Pegue minha gaita que pra mim vale um tesouro E vão tocando até meu derradeiro abrigo Naturalmente que ao chegar no cemitério O porteiro não vai deixar entrar tocando Até ali já fizeram como eu quero Larguem da gaita e podem continuar rezando Até ali já fizeram como eu quero Larguem da gaita e podem continuar rezando A minha gaita quero deixar por lembrança De algum dos filhos que tiver invocação Porque eu não quero ela na mão de criança Andar rolando feito banco pelo chão Porque eu não quero ela na mão de criança Andar rolando feito banco pelo chão A minha esposa quero deixar um pedido Enquanto ela de mim se recordar Se porventura ela arranjar outro marido Na minha gaita não é pra deixar tocar Se porventura ela arranjar outro marido Na minha gaita não é pra deixar tocar Ah não! Essa gaita? Não, não! Eu nem sei tocar gaita mesmo Pode até usar minhas pantufas Mas tocar na minha gaita não Pode ficar tranquilo que na gaita não vou mexer Que louco! Que tal nesse chume da gaita? Não quero com gaita nessa hora Não é ciúme, não é mágoa, não é intriga Ah não! O que me importa depois que eu tenha morrido Tudo que eu quero é que o malvado nunca diga Fiquei com a gaita e a mulher do falecido Tudo que eu quero é que o malvado nunca diga Fiquei com a gaita e a mulher do falecido E da querência de um vaia veio nele Eu venho, Berti! Vem, velho! Meu amigo gordo, amor! É, entra, gordo!